Você ligava pro meu celular A noite querendo dormir Ligava pro meu celular A noite querendo dormir E você dizia sim Eu te quero só pra mim E você dizia sim Eu te quero só pra mim Com você eu simplesmente fui O cara mais feliz que agora tanto faz O que os outros dizem eu já não aguento mais Suportar a dor que a sua saudade traz Sem você por perto nada flui Meus olhos nada faz além de te enxergar No insta, facebook eu sigo a te buscar Mas o meu nome você nem quer ouvir falar Você ligava pro meu celular A noite querendo dormir E você dizia sim Eu te quero só pra mim E você dizia sim Eu te quero só pra mim Com você eu simplesmente fui Com você eu simplesmente fui Fui, fui, fui O cara mais feliz que agora tanto faz O que os outros dizem eu já não aguento mais Suportar a dor que a sua saudade traz Sem você por perto nada flui Meus olhos nada faz além de te enxergar Com o insta, facebook eu sigo a te buscar Mas o meu nome você nem quer ouvir falar Você ligava pro meu celular A noite querendo dormir E você dizia sim Eu te quero só pra mim E você dizia sim Eu te quero só pra mim Nem sei mais o que fazer pra provar que você é o meu bem e me quer Eu ainda boto muita fé, se você quiser Eu não sinto isso por ninguém, mas valeu já é Se você não me quer, esteja onde estiver Não, quero outro amor, ponto final sem carro Muita história nós dois pouco tempo depois O nosso grande amor era a vida e se quebrou Você ligava pro meu celular A noite querendo me amar Ligava pro meu celular A noite querendo me amar Ligava pro meu celular A noite querendo me amar Ligava pro meu celular A noite querendo me amar Obrigado.